Olá, eu sou Juliana Miranda, eu sou nutricionista, mestranda no programa de pós-graduação em alimentos, nutrição e saúde. E o tema do meu trabalho é lidando com o comer durante a pandemia do Covid-19, a influência do estudo remoto em discentes de graduação no Brasil. O comer pode ser influenciado por diversos fatores, e um deles é a emoção. O comer emocional pode ser definido como o consumo de alimentos em resposta a alguma emoção, geralmente negativa. Há evidências de que os alimentos hiperpalatáveis podem influenciar na emoção e no humor, se comportando então como um alimento conforto, por promover alívio emocional ou sensação de prazer. Durante a pandemia de Covid-19, houve a necessidade do isolamento social, o que afetou as atividades acadêmicas, levando a um estudo remoto em algumas das universidades do Brasil. Há evidências de que o isolamento social, principalmente o involuntário, o obrigatório nesse caso, leva ao sofrimento psicológico, caracterizado pela expressão de sentimentos como ansiedade e características depressivas, como a tristeza. Diante desses fatos, o objetivo desse estudo é avaliar a relação entre o estudo remoto, o comer emocional e o consumo de alimentos conforto em estudantes de instituições de ensino superior públicas e particulares do Brasil. A metodologia desse estudo foi online, que aconteceu através do questionário no servidor ServiMonkey. Para participar do estudo, os candidatos deveriam ser maiores dos 18 anos, matriculados em curso de graduação presencial e estar praticando isolamento social. Nesse questionário, era perguntado sobre a variação no consumo de alimentos conforto e no comer emocional. Vale ressaltar que os alimentos conforto, para esse estudo, foram determinados alimentos ultraprocessados, as bebidas industrializadas e os doces. Porque, como eu falei anteriormente, esses são alimentos palatáveis. E existem evidências na literatura de que esses três tipos de alimento têm a característica de alimento conforto. Ou seja, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade emocional, elas tendem a consumir esses alimentos e se sentir conforto, sentir o alívio emocional e uma sensação de prazer. O mesmo vale para o comer emocional. Foi adotado comer quando ansioso e triste porque há evidências de que o isolamento social pode aumentar a prevalência da ansiedade e sentimentos depressivos, como a tristeza. Dessa forma, foram essas variáveis que foram determinadas. Além disso, com o estudo remoto, pode-se observar um aumento da carga de trabalho, de atividades acadêmicas no geral, levando a um aumento de estresse e, consequente, aumento de ansiedade e outros sentimentos, como a tristeza. Como resultado, pode-se observar o aumento no consumo de todas as variáveis, incluindo o comer ansioso e triste. Detalhadamente, houve um aumento de 24,3% no consumo de bebidas industrializadas, 32,5% no consumo de alimentos ultraprocessados, 47% no consumo de doces e 43,5% de comer quando ansioso e triste. O estudo remoto, ele não se associou com as variáveis descritas, que caracterizam o consumo alimentar e o comer quando ansioso e triste. E, portanto, pode-se concluir que, apesar de haver um aumento no consumo de alimentos de conforto e de comer emocional, essas variáveis, elas não são influenciadas pelo estudo remoto. Muito obrigada. 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 Obrigada.